Show Rural 2020, estamos no stand da Jacto, vamos conversar agora com o Daniel, ele que é especialista e técnico em aplicação. Vamos falar um pouquinho sobre esse lançamento que vocês trouxeram para o Show Rural de Bicos, muita gente talvez não dá nem muita atenção para isso, mas a Jacto está pensando já na melhora do plantio dos nossos agricultores de toda a região, né Daniel? Bom, obrigado Wesley, realmente nós estamos sempre preocupados, nós com 72 anos de história em termos da linha de portfólio de produto em pulverização, a gente preocupa muito que a tecnologia de aplicação pode fomentar aí ao agricultor a ter um manejo mais eficiente, mais seguro e no final das contas, claro, é a produtividade que demanda aí para o nosso país todo estar tão despontando aí os recordes de produção como nós estamos aí no mundo todo, né? Então a gente está nesse destaque e nós buscamos dentro do processo produtivo trabalhar com tecnologias de aplicação que traz segurança, qualidade e sempre trazendo a eficiência na aplicação. E aí nós trouxemos sim, duas, dois bicos que trabalham com gotas ultra grossas que tendem aí a ter a redução máxima de deriva quando em manejo de plantas daninhas, tá? Então é recomendado aí para esse tipo de manejo onde que nós vamos ter uma excelente eficiência por conta da caracterização do bico que gotas extremamente grossas e ultra grossas para trabalhar com eficiência e qualidade e claro, segurança, né? O agricultor pode estar pensando conosco nesse momento em relação do consumo desses bicos. Fala um pouquinho para a gente como que isso foi funcionar. É, basicamente a recomendação agronômica e pelas empresas defensivas é por bula, né? É registrado isso muito bem técnico. Então nós temos uma recomendação por hectare, por área, né? E tendo bicos, tendo tecnologias mais eficientes, o que nós agregamos é, sendo que nós estamos trabalhando para constituir essa eficiência na aplicação, né? Então nós conseguimos ao invés de ter perdido por uma condição climática adversa, vento, deriva, né? Que nós chamamos muito, a gente tende então com essas tecnologias a reduzir isso, então aumentar a eficiência do produto e o controle dessa praga ou até doença. E no caso, neste caso dos bicos, as plantas invasoras que são as plantas daninhas, tá? Legal, Daniel. O que mais você tem para mostrar para a gente? A gente tem também a tecnologia PWM da Jato, que nós vamos lá e mostrar lá como funciona na íntegra lá com uma bancada de explanação. Então, Daniel, temos aqui ao fundo a tecnologia PWM. Fala um pouquinho para a gente sobre essa tecnologia. Bom, essa tecnologia, acho que dando, incrementando no processo de pulverização, né? Das lavouras no campo, a gente busca então sempre melhorar a cada tecnologia. Então, desde bicos até equipamentos, né? E para isso, nós também estamos demonstrando aqui, tecnologia PWM da Jato, que nada mais é que em uma pulverização normal aí do agricultor, ele tem a necessidade de alteração de velocidade mediante a área que ele cultiva. Às vezes tem uma curva em nível para ser transpassada, uma situação de aclive, declive, e a variação de velocidade no processo de pulverização é bastante intensa. E com isso, o PWM, ele visa a gente manter o espectro da gota, que é o tamanho da gota que nós precisamos recomendar para cada tipo de aplicação. Ele mantém a pressão do sistema sempre constante. E também com a modulação em PWM, a gente consegue reduzir ou aumentar a velocidade sem alterar a taxa de aplicação que é recomendada por área, por hectare, pelo agrônomo ou técnico responsável. Então, com isso, a gente consegue ter melhor eficiência e maior qualidade de aplicação. E essa válvula, a gente consegue trabalhar até com 30 Hz, que ela é fixa, né? Então, cada 30 vezes por segundo, ela está modulando isso. E através da redução ou aumento da velocidade, a gente consegue, através do funcionamento dela, conseguir conciliar que a taxa de aplicação fica sempre a mesma. E isso traz o benefício de uma qualidade melhor, uma eficiência maior da pulverização para o agricultor no campo. Essas dúvidas que, logicamente, o agricultor vai ter, pode tirar com vocês tranquilamente, né? Hoje nós temos a parte de sites, mídias sociais, a gente atende. Sempre nós estamos divulgando essas tecnologias na forma de blog, né? Na forma de pequenos artigos com uma linguagem mais clara, mais simples, né? Para a gente conseguir realmente chegar no agricultor. E também a Jato, ela tem, durante o ano todo, na nossa matriz, a gente tem treinamentos onde que nós recebemos agrônomos, técnicos, responsáveis pelo campo, na fazenda, pelo equipamento, para estar sempre lá renovando as informações, fazendo cursos e aí, com isso, levando a informação até eles, né? Então, a gente tem um fácil acesso. Venham também aqui no nosso stand também para tirar essas dúvidas e conhecer essas novas tecnologias. E conhecer, né? Todos os maquinários, todos os equipamentos que a Jato tem para oferecer para o homem do campo. Daniel, parabéns a todos vocês aí, pelo trabalho que vocês vêm realizando. Sucesso para a Jato. Muito obrigado, pessoal. Parabéns aí também para todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.